Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo Então vai te, 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 te doido Então vai trapando, roça, roça Salientando, aguenta a calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando, gosta da lapada Não é dança, é treino Não é dança, é treino Obrigado.